E aí pessoal, World App Zero na área, beleza galera? Seguinte, hoje mais um videozinho de Modern Combat 5 E hoje eu vou estar ensinando como vocês ganharem águias fácil Exatamente, recentemente eu juntei 1200 águias do zero para comprar a nova classe de Ceper E muita gente veio me perguntar, caramba World App, como você conseguiu isso? Simples, garotada, eu vou explicar para vocês Bom, aqui na parte de créditos, quando a gente clica aqui na parte superior, a parte de águias Tem aqui o cantinho de você ganhar créditos de graça Aí muita gente não quer assistir propaganda Porque muita gente não quer dar lucro para a Gameloft E aí quer que a Gameloft vire uma ONG, organização não governamental Galera, para a Gameloft dar continuidade, seguir a vida, tocar a vida, melhorar, pagar desenvolvedores Aquilo é preciso de grana Então, se você não tem dinheiro aqui para comprar tudo isso e tal Assiste o vídeo, cara Você assiste comercial a todo momento Está assistindo novela, está no comercial da novela Está assistindo da Atena, vem um comercial Está assistindo o Silvio Santos, tem um comercial Está assistindo o Chaves, tem um comercial Por que no jogo não pode ter um comercial? Assim, tem gente que paga muito caro, obviamente, num Playstation 4 da vida e tal E depois vai pagar R$200, R$250 Num jogo original Entendeu? E aí o pessoal vem para o MC5 Lá no lançamento E o jogo era pago Custava menos de R$10 E aí começaram a piratear o jogo E aí a Gameloft foi obrigada a transformar o jogo Nesse acervo de propagandas Que é hoje, propagandas para todo canto Entretanto, se você não quer tanta propaganda Cara, tem um jogador poderoso aqui Que está praticamente de graça Que é um bom tempo Eu tinha que comprar jogador poderoso para 10 dias aí E agora que acabou Mas enfim, voltando ao vídeo Esse é o primeiro método Vídeo Eu já assisti tanto vídeo Que aqui não está nem mais disponível Tenho que esperar virar o dia Segundo Desafios diários, galera Vai completando esses desafios aqui E tem a recompensa diária Que é simplesmente você entrar no jogo E receber o crédito No caso, hoje eu já fiz isso Então eu ganhei 15 de crédito Exatamente Aqui você não vai ter prêmio No evento bombado Não águia, por enquanto E outra forma de você ganhar crédito É também naquela propaganda Que aparece aqui na tela Sempre aparece uma propaganda na tela Pedindo para você ver um vídeo Assista um vídeo e ganhe crédito Clica lá e você vai ganhar crédito Você vai ganhar 5 águias Aqui você também ganha 5 águias E aqui você ganha 15 Então a gente falou de 25 águias Por dia Aí se não tiver mais propaganda Tem dia que eu assisto 3, 4 propaganda Então já dá 20 águias Mais ali que já vem 15, 35 Então quase 50 águias Só nisso, entendeu galera? E depois Aqui na liga Isso mesmo Você vai jogar liga aqui Dependendo da sua frag Dependendo de tudo Um monte de junções Você pode ganhar de 10 a 20 águias Por partida Então cada partidinha Você ganha águia pra caramba E o que eu recomendo Junta um pouquinho de águia Compre um jogador poderoso Aqui Pra você não ficar sofrendo Com barra de energia E é o que você faz Comprou jogador poderoso 1, 3 dias Você tem 3 dias aí Pra sarrar os LGR Nas partidas Vai jogar liga Vai subir de liga Você vai ganhar tanto crédito Tem dia que eu O primeiro dia Da atualização Do Modern Combat Eu joguei tanto Modern Combat Eu vou ser franco com vocês No primeiro dia Eu ganhei 300 águias 300 Do zero Então assim 1.200 águias Eu consegui Em aproximadamente Uma semana Jogando Coisa que vocês fazem Com certeza Se eu quisesse comprar Jogador poderoso Com 1.200 águias Eu comprava pro século Galera Compreva pro século Então Barra de energia Não é mais desculpa É desculpa É dar 1.8 pra trás 1.9 pra frente Isso não é desculpa Então Se você queria saber A fórmula De ganhar águias Essa é a fórmula Eu dei a dica pra vocês E aí cabe a vocês Ou não Tipo Ah não vou assistir o vídeo Beleza Não assiste o vídeo Vai jogar liga Vai jogar liga Liga Você vai ganhar 10, 20 águias Por partida Com jogador poderoso Você fica o dia inteiro jogando E um dia Você vai tirar 500 águias Dependendo Do seu desempenho Então São essas dicas São todas as formas De você ganhar águia E aí se você quer comprar O caçador de recompensa E a classe de sapper Ou então pra comprar Jogador poderoso Ou então gastar Com outra coisa Com super pacote Mega pacote Pacote de elite Pacote de combate Aí fica ao seu critério Mas essas são as formas E assim Se eu te ajudei Cara Deixa o like aí Pra fortalecer mesmo Com o canal Muito obrigado Pela sua participação Visualização Se você não é inscrito Se inscreva no meu canal Ative o sininho Pra receber todas as Notificações Delivery Do canal E tamo junto Galera Valeu mesmo Por tudo Vocês são Foda Vou indo nessa Valeu Falou E eu Parapapa